Olá pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe unhas decoradas com bolinhas com efeito degradê de cores. Então, vamos lá? Primeiro, pintei todas as unhas com a cor branca. Separei os esmaltes na cor laranja, verde, amarelo, azul e rosa. Já separei num plásticozinho a sequência que vou usar nas unhas. Na rosa com mais cor, mais clarinho. Passa pra segunda cor. Pra terceira. Quarta. E quinta. Nas outras unhas, usei apenas quatro tons de cores. Pra finalizar, passei um extra brilho. Limpei os cantinhos. E este é o resultado final. Se você gostou do vídeo, clica no gostei, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Sempre que eu colocar um vídeo novo, você vai receber no seu YouTube. E é isso. Tchau! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto